Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goreizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades muito interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu quero falar de uma parceira com o LEGO. Olhem só o que o Anzito fala aqui, ó. Uma provável colaboração entre Fortnite e LEGO está sendo desenvolvida pela Epic Games para o Real Engine Fortnite, né, conhecido também como Criativo 2.0. Foram encontrados arquivos relacionados a peças LEGO, incluindo uma suposta ilha temática. Então tá aí um vazamento interessante, a gente sabe que não é de hoje, né, que essas duas empresas fazem parceria, mas agora, né, tem relação com Criativo 2.0. Eu achei isso aqui muito louco, né, arquivos relacionados a peças LEGO. Então, será que vão ter coisas do tipo de LEGO também chegando aí no Criativo 2.0? Acredito que sim, tá ligado? Então, né, fique esperto, mais novidades estão sendo descobertas. Como eu falei ontem pra vocês, né, muitos vazamentos aconteceram, né, com relação a esse modo. E ele tá muito perto de ser lançado, tá ligado? Ó, o que tudo indica, já nas próximas semanas, finalmente vai tá chegando. E olhem só, mano, outra parada com relação a vazamentos é algumas skins que estão sendo desenvolvidas pela Epic Games. O Iozits, né, também fala o seguinte, ó. Foi descoberto que a Epic está trabalhando em versões de verão dos trajes Renda e Paradoxico. Acredita-se que a versão de verão da Renda seja o traje da segunda imagem vista em pesquisa de concept da Epic. Então, tá aí, né, duas skins que vão receber a versão de verão. Mas a gente sabe, né, que o verão só acontece em junho, julho, por aí. Então, provavelmente, essas skins só vão ser lançadas daqui a alguns meses. Não foi vazada a versão de verão do Paradoxo. Mas a da Renda, a gente pode ver, né, que apareceu em umas pesquisas feitas pela Epic há um tempinho atrás. Provavelmente vai ser essa aí do lado direito, né, porque essas skins de pesquisa sempre acabam chegando. Na minha opinião, eu achei bonita, porque eu gosto muito da Renda, mas acho que a versão dela normal ali de skin eu acho mais bonita. Eu tenho na conta, inclusive, né, gosto muito dela, mas de qualquer forma, né, fique ligado. Se você também curte o Paradoxo, ele vai estar recebendo essa variante. Lembrando, né, que não vai ser um estilo pra quem já tem a skin original na conta. Vai ser uma skin totalmente nova chegando na loja. E outro vazamento com relação à skin é o Peixoto do Pântano. Olhem só que louco, mano. Foi vazado que a Epic Games também tá desenvolvendo uma skin com o codenome Swampfish, né, e provavelmente é uma skin do Peixoto do Pântano. E a galera, né, tá achando que essa skin aqui também apareceu numa pesquisa feita pela época há um tempinho atrás. E eu também acho que é verdade, né, porque como eu falei agora, na skin de pesquisa sempre acaba chegando. Tudo se encaixa, né, o codenome da skin e tudo. Então tá aí, né, mais um Peixoto que pelo jeito vai chegar. Essa aqui, como não tem um tema, né, exato ali de verão, pode estar chegando mais em breve ainda. De qualquer forma, né, se você curte o Peixoto, faz coleção, fica esperto que essa nova versão, né, pode estar chegando aí em breve. E aproveitando aqui o assunto de skins, uma parada que eu achei bem interessante foi esse vídeo aqui postado no Reddit pelo usuário chamado Merker. Que ele mostra basicamente, né, as skins que ele tem na conta. Ele comentou que ele tem 703 skins, 550 emotes, né, que serão gestos, 306 gliders e 570 picaretas. Ele também falou, né, que ele gastou mais de 690 mil V-Bucks. Que ele comprou, né, tipo 690 mil V-Bucks, o que é muita e muita coisa. Só pra curiosidade, pra você ter uma noção, ele gastou aproximadamente 6 mil dólares aí na sua conta do Fortnite, né, que convertendo aí pra real seria basicamente uns 30 mil reais, o que é muita coisa, é coisa de louco mesmo. Mas um detalhe, ele falou, né, que ele tem 700 skins basicamente. E pra quem não sabe, o número total de skins hoje em dia no Fortnite tá por volta de 1.500. Ou seja, ele não tem nem metade das skins do jogo e já tem esse preço todo, né, gastado aí 6 mil dólares, o que é muita coisa. A questão ali dos emotes, né, que ele tem 500 e pouco, eu não faço a menor ideia, né, de quantos emotes tem no Fortnite em si. Não sei se ele tem quase 100%, enfim, né, glider, picareta também. Mas de skin, como eu falei, ele tá basicamente na metade. Achei uma curiosidade, né, muito louca pra comentar aqui pra vocês. Porque o que acontece, né, o jogo tem muitos e muitos itens. Tem gente, né, que coleciona todos aí do jogo, então a conta, pensa, deve valer aí em torno aí de 100 mil reais, né. Um negócio de louco mesmo, um negócio de louco. Mas enfim, né, tá aí só uma curiosidade, né, esse cara tem uma conta muito bacana. 700 skins, tipo, basicamente ele poderia escolher uma skin por dia, né, uma skin diferente por dia. Ele ia demorar dois anos ali, né, pra usar todas as skins, né, que tem na conta. Realmente, né, uma quantidade absurda. Comenta aí, mano, se a sua conta, né, chega perto da conta desse cara, se passa ele. Eu acho difícil passar, hein, acho difícil, né. Mas, né, comenta aí se você sabe o número de skins que você tem, se você curte, né, a sua conta. Se você gostaria de mais skins, enfim, né, pode comentar se você quiser. E um assunto que eu quero discutir agora é com relação ao competitivo, uma polêmica envolvendo o uso de hack. Não é de hoje, né, que tem hacks dentro do competitivo do Fortnite, mas ultimamente muitas pessoas estão reclamando disso. Eu não sei se é porque a Epic Games entrou em férias ali no final do ano, deu uma relaxada e tudo mais, a galera, né, começou a usar hack com mais frequência, mas realmente o pessoal tá reclamando muito. Olhem só, por exemplo, esse vídeo, né, postado pelo Pulga, que é um pro player, streamer e tudo mais, acho que muita gente conhece. Que dá pra ver nitidamente, né, que ele morreu aí pra um cara que tava usando a InBot. Enfim, olhem só. Ah, viado, porra, não faz sentido, velho, que sacanagem, mano. Antes de eu falar aí do assunto, né, só queria dizer que eu achei engraçada a reação do Pulga, foi mal, eu dei risada da reação dele, mas eu entendo, né, perfeitamente ele ter ficado ali super bolado, porque já é muito chato morrer pra hack em partida casal, mas nem só num competitivo, num campeonato que vale dinheiro, tá ligado? E, tipo assim, a gente pode ver que o oponente, ele tava usando a InBot, mas aí você fala, ah, mas como assim não deu headshot, né, em todos os tiros ali e tudo mais? O que acontece, mano, a InBot não necessariamente você programa ali, né, o negócio pra dar só headshot, pode dar body shot e tudo mais, mas a gente viu, né, que realmente ele acertou todos os tiros, né, ou o cara é uma lenda viva da mira, né, ou ele tá usando hack. Provavelmente, né, ele tá usando hack, porque isso é muito difícil, né, ele, tipo, eliminar o Pulga ali só numa rajadinha, duas rajadinhas, né, enquanto ele tá usando, inclusive, o martelo. Ali, né, pra se locomover. Enfim, né, tipo, é difícil defender, né, provavelmente sim, esse cara tá usando hack, não posso confirmar 100%, mas, enfim, era só pra introduzir o assunto, né, que realmente a galera tá reclamando bastante disso. A gente pode ver que, tipo, a galera que usa esses hacks não vai usar, né, um hack descarado, né, porque, logicamente, todo mundo ia perceber na partida, ia denunciar, e ele ia acabar, né, sendo removido ali do jogo, né, perder, né, os pontos do campeonato e tudo mais, e ser banido, logicamente. Mas, como ele usa, tipo, às vezes só em um momento da partida ali e tudo mais, às vezes não é o suficiente, tipo, a denúncia de um jogador ali tudo pra esse player ser banido, né. Então, vamos ter que ficar de olho aí, manos, é um assunto realmente bem polêmico, né, que tá tormentando bastante a comunidade competitiva, porque, de fato, eu não participo de campeonato, mas eu fico imaginando se eu participasse em toda semana de campeonato, né, que tem no jogo, e tivesse hack toda hora, né, prejudicando só a pontuação, a pontuação dos oponentes também. E, tipo, a gente sabe que mesmo se essa pessoa ali, esse cara, por exemplo, for pego pela Epic, né, e de fato ele tava usando hack e ser banido, os pontos que ele tirou dos outros players, tipo, do pulga que ele eliminou, não vai, né, voltar pro pulga, eu vou dizer assim, tá ligado? Porque, provavelmente, na partida, ele ia conseguir uma colocação melhor, poderia pegar mais pontos, né, e mesmo que o hack, né, seja banido e perca os pontos, né, os outros oponentes afetados não vão ganhar os pontos de volta. Então, de qualquer maneira, né, acaba afetando bastante o campeonato. Enfim, é um assunto bem polêmico, comenta aí se você participa de torneios, se a situação tá, de fato, crítica, como a galera tá falando, ou se não tem muitos hacks assim, né, pode comentar aí embaixo. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos também, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!